O nosso jogo aberto já começou, segura essa resenha que tá pegando fogo no sábado. Enfim, acabou a hegemonia cearense, o Bahia garantiu o tetra na Copa do Nordeste. Olha que imagens lindas, olha quanta comemoração! O Nordeste é trícolo. Pela quarta vez, o Bahia levanta a orelhuda. Quem tem mais tem quatro, não é isso? Tô correndo? O roteiro foi caprichado, teve de tudo. Gols, drama até o fim e até essas cenas lamentáveis no final do jogo. Tá aí, né, já já a matéria completa e você vai ver o momento em que os jogadores extravasaram. Enfim, tava entalado, já que a gente tá falando dos tricolores. Olha quem tá aqui comigo pra falar com você, torcedor, que ainda tá comemorando e de forma merecida esse título pela Copa do Nordeste. Daniel, seja bem-vindo ao nosso jogo aberto. Parabéns pelo título. A gente viu depois as imagens bonitas, né? Porque aquela confusão que já já eu vou até perguntar pra você, a gente não queria ter visto não, mas infelizmente aconteceu. Como foi pra você aí, Danielzinho, já tá aí no rol do Bahia com o título da Copa do Nordeste, que pra gente essa competição tem uma importância imensa? Agradeço aí o convite de vocês, obrigado pelo elogio. A gente fica bastante feliz, né, de ter trazido esse título pra Salvador. Esse título que muitos estavam duvidando da nossa capacidade. Então, agora é algo que vai aumentar a nossa confiança e a gente vai querer mais, né? Vamos buscar mais coisas aí, mais coisas importantes pro clube, porque a gente não quer parar por aí. Com certeza, né? E esse título também dá mais confiança a vocês, ao dado, pra gente continuar esse bate-papo. Eu vou te convidar, então, pra acompanhar todas as emoções de Ceará e Bahia. O Tricolor conseguiu, minha gente! Olha aí! Nada mudou, o maior do Nordeste! O Nordeste é trícolo! Pela quarta vez, o Bahia levanta a orelhuda. Quem tem mais tem quatro, né, hein? Tô correndo? O roteiro foi caprichado. Teve de tudo. Gols, drama até o fim e até essas cenas lamentáveis no final do jogo. Tô achando que é o quê, rapaz? É o Barinha, c******! E vamos ter campeão! Sim, senhor! Mas o Tricolor precisava vencer o Ceará por dois gols de diferença. Quebrar um tabu que já durava mais de dois anos. Venceu o Vozão, virou questão de honra. A missão era complicada, mas o time baiano fez bonito. Tem que respeitar esse time aqui. O Bahia abriu 2 a 0, até que aos 38 minutos, Marlon cruzou na cabeça de Jael, que fez o primeiro do Ceará. Aí, a decisão foi para os pênaltis. Rodriguinho e Galdezani marcaram para o Tricolor. Pelo Ceará, Lima fez. Só que Jorginho parou nas mãos de Matheus Teixeira. Tony Anderson também perdeu. Marlon jogou para fora a chance do empate. Bom para o Bahia, que fez com o Lucas Araújo. E nos pés de Conte, a chance de fazer história. E o argentino não deixou escapar. Bateu bem e colocou o Bahia no topo do Nordeste. Eu sabia que esse ano a gente ia conseguir. Pelo grupo que a gente tem. Pela dedicação de cada um. A gente passou pela defesa menos vazada. Tinha tudo para a gente sair daqui derrotado. Porque foi feita uma festa antes do jogo. É fumaça. Só esqueceram de colocar... Bahia. Só esqueceram... Só esqueceram de colocar... Só esqueceram de colocar fumaça e tricolor. Porque o preto estava maneiro. Mas faltava só um tricolor, uma fumacinha, né? A festa tricolor só foi interrompida por essa confusão. Jogadores do Ceará e Bahia se estranharam. E como o bom baiano diz, saíram na porrada. Cenas lamentáveis, mas que não tiraram o brilho do campeão dentro de campo. E a taça é tricolor pela quarta vez. Bahia! 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 Bahia!